Aposentado e pensionista do INSS, você sabe o que uma pessoa mal intencionada pode fazer com a sua senha? Ela pode acessar tudo o seu, conta do banco, celular, e-mail. É por isso que a gente nunca deve passar a nossa senha para ninguém. Fique atento, o jeito mais fácil de roubar a sua senha é pedindo. Se alguém pedir sua senha, desconfie, pode ser golpe. Oferecimento Mercantil do Brasil. Compromisso com você. Obrigado.